E agora essa mulher é uma ídola de todas as crianças, é ídola dos colegas, é genial. E eu tenho certeza que a Daniela vai, se não sabe, vai ficar super feliz. Olha quem é fã da Daniela Mercury. Nair Belo! Bom, Daniela, eu adoro você, adoro seu talento, adoro a sua alegria, adoro... Todo esse charme que você transmite pra todo mundo, essa simpatia. Então eu escolhi uma música que eu acho que diz muito com você, que eu acho que você canta muito bem e que você transmite muito bem. Que é a música do Gonzaguinha, O Que É O Que É. Olha aí o pedido da Nair Belo pra Daniela Mercury. Olha aí a Nair, tinha aqui a Nair. Obrigada, Nair. Maravilhosa. O Que É O Que É. Vou cantar o refrão com você, bora. O Que É O Que É é um novo quadro. A gente fez o Criança Esperança. O novo quadro que surge aqui com a apresentação da Daniela Mercury, O Que É O Que É, pra você descobrir o tom. O Que É O Que É.